Certo pastor disse que Colossenses 2,16 é a criptonita dos adventistas. Será que ele está com a razão? Vamos ver em primeiro lugar o contexto histórico. Paulo viveu mais ou menos na mesma época que Jesus. Alguns datam como sendo entre os anos 5 e 67 da nossa era. Os primeiros cristãos eram maioritariamente judeus e o fato de aceitar e reconhecer a Cristo como Messias não era um impedimento para eles continuarem sendo judeus praticantes, começando pelos apóstolos. Paulo, por exemplo, era fariseu e vivia em harmonia com tudo o que está escrito na lei e nos profetas. Disto, concluímos que eles, como judeus, não apenas guardavam o sábado, assim como também todos os demais mandamentos. Ao analisarmos o contexto de Colossenses 2,16, nós percebemos que Paulo não está falando da abolição da lei nem também sobre a sua validade. O tema por ele abordado era que algumas pessoas estavam tentando enganar os crentes Colossenses com vãs filosofias e tradições humanas, desviando-os de verdades como a fé em Cristo, a sua divindade, o seu sacrifício que nos dá a salvação pela graça mediante a fé e a remissão de nossos pecados, confirmada pelo batismo. O texto de Colossenses nos fala de julgamento de quem e para quem? Daqueles que, alegando falsa humildade e com palavras persuasivas, tentavam desviar os crentes Colossenses de Cristo, alegando mandamentos e doutrinas de homem. Com isto, vemos claramente que aqui não se refere à lei de Deus. O que está acontecendo aqui é que quem estava julgando os crentes Colossenses estavam tentando impor a eles mandamentos e doutrinas de homens como meio de salvação. Como diz aqui nos versos 20 e 21, como por exemplo, manusear coisas, provar, tocar. Todas essas doutrinas e preceitos de homens. Agora, analisando o texto, onde diz, Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida. Caso esse julgamento se refira a que nenhuma proibição alimentar teria mais validade, poderíamos entender que toda comida estaria liberada e que se poderia comer qualquer coisa sem se julgar. Como entender, então, a passagem de Atos, no capítulo 15, versos 19 e 20, e no mesmo livro, no capítulo 21, no verso 25, onde por ordem expressa do Espírito Santo, os crentes gentios deveriam se abster de certo tipo de comidas. Será que Paulo estaria contradizendo o Espírito Santo? E depois o texto continua, ou por causa de comida e bebida, ou festa, ou lua nova, ou sábados. Paulo não está contradizendo nem o Espírito Santo, nem a palavra de Deus. Ele apenas está advertindo aos colossenses de que ordenanças não salvam. Quem salva é apenas Cristo. Todavia, essas ordenanças são orientações divinas, como os desmandamentos ou as instruções alimentares aos crentes gentios por meio do Espírito Santo. Elas deveriam ser obedecidas, sim, mas não como meio de salvação, e sim como uma consequência da mesma. Com relação ao sábado, especificamente, ele aponta para o passado, lembrando-nos dele como nosso Criador. E para ele, também, como nosso Libertador, como libertou o seu povo do Egito, simbolicamente, também nos liberta do Egito espiritual, do Egito do pecado. Também, ele aponta para o repouso de Jesus no túmulo no dia de sábado. O sábado também aponta para o presente, como Jesus sendo nosso repouso, em Mateus 1, 28. E também aponta para o futuro, para o descanso definitivo que a gente vai ter quando estivermos para sempre com ele. Segundo está registrado em 1 Tessalonicenses 4, 17. Para finalizar, é interessante observar que os ciclos temporais são regidos pelos astros. Deus os criou para esse fim. Um ano, por exemplo, é o tempo que a Terra demora para completar uma volta em torno do Sol. Nós temos também o mês, que é o tempo que a Lua demora para completar uma volta ao redor da Terra. E o dia, é o tempo que a Terra demora para completar um movimento de rotação. E a semana, nós não temos nenhuma referência física para a semana. A semana é um ciclo de tempo de sete dias criados por Deus, que culmina com o sábado, o sétimo dia. Ele não somente criou o sábado, mas também o abençoou e o santificou para Ele. Na Bíblia, nós vemos Deus abençoando pessoas, Deus abençoando animais. Mas por que Deus abençoaria o tempo? Esta bênção sobre o tempo é única na Bíblia e corrobora que Deus considera esse tempo como um tempo muito especial. O sábado identifica a Deus como nosso Criador. Nos faz lembrar de que somos suas criaturas e de que Ele é o nosso Deus. E é claro que é interesse do inimigo de Deus eliminar quaisquer lembranças de que Deus é o nosso Criador. Para isso, Ele tenta tirar o quarto mandamento da sua lei. Ele faz e fará de tudo para que o ser humano esqueça de Deus como Deus e como seu Criador.